Beleza, estamos aqui mais uma vez falando de Pokémon Master E é que esse cara quer saber Eu quero saber só de uma coisa Eu sei que o canal tem evoluído com o tempo Mas eu acho que eu gostei de fazer o vídeo Falando da comunidade japonesa Então eu acho que estou quase definindo Os outros geram mais vídeos, beleza Mas às vezes não tem a mesma procura Não tem o mesmo nível de procura Eu entendo, faz todo sentido Muita gente procura saber que é o melhor atacante Não o melhor suporte, o melhor apoio Então com uma comunidade japonesa Esse site, né Que é gamewith.jp É considerado o maior site de estratégias De jogos mobile, né Não tem somente Pokémon, mas tem outros tipos de jogos Então como uma volta e meia Nossas opiniões meio que tem a ver É mais próximo do que eu acredito Seja da unidade Eu acho que esse paralelo Entre o ocidente aqui e o oriente É interessante trazer aqui para o canal Então eu já peço o like Comente, compartilhe Se inscreve no canal para mais, entendeu E esse mês é um mês de não Não para a minha tier list Mas sim para a tier list de comunidade Eu acho que vou fixar Essa tier list mesmo E aqui, ó Eu já vou logo, né Ele atualizar o ranking Vou falar de O ranking que eles praticamente botaram Todas as unidades Como vocês podem ver Eles tem uma notificação Então, conforme Tipo, eles tem uma avaliação É a avaliação Da equipe Com a avaliação geral É uma média E definido O ranking, né Quem ganha 10 Para todo mundo Vira triplo S O SSS Aí vai o SS 9,5 Até menos de 9,5 Entre 9 Tem esse mais E Abaixo De 9 Até 8,5 S Eu vou falar só até o S Que não importa Vamos falar só das unidades Atualizadas Porque Dois meses atrás Praticamente Eu já fiz Sobre as unidades Lançadas Na época E falei brevemente Então Vamos falar sobre mais unidades E vamos pincelar Óbvio Vamos pincelar As unidades Que já foram apresentadas Aqui ó Ainda tá Sobre Consideração Porque Recentemente lançado Acho que demora Uma semana ou mais Para definir Para a criação desse vídeo Não tinha dado Uma semana ainda Para o lançamento deles Mas aí tá Entre S Mais e S Eu concordo Concordo Nota 9 Não é Ela chega no nível Do Master Feio da Cintia Entendeu Com geratina Só que Por ser tech Né Mas eu não tenho Nada Muito tech Assim Muito tech Não Ela tem Bastante Ela causa Debuff Né Mas isso não Deixa ela Decisiva De combate Então deixa ela Top Realmente Né Magic Cross Corner Né O nome dela É japonesa Corner Aí Juntudo Dali Cross Corner Machado Yuri Né A glória Yuri Tá uma nota Muito boa Acredito Que não Baixa Ela é SS Mesmo É nível Top Quase Uber Ou se não For Uber Então Super A V Aqui Tá confirmado Mas você vê A nota dela Não é a melhor Nota do Do coisa Né Abaixou Eu Consideraria S pra baixo Entendeu Que como Suporte Ela não faz O melhor trabalho Ela faz Um trabalho Com debuff Entendeu Se fosse Unidade tech Ela Justificaria Até essa Nota Toda Que eles Deram Aqui Pra ela Mas Tipo Você vê A diferença De nota Eles estão Quase Em um Nível Perdão Não Consegui Então Só recapitulando Os amigos Os Recopets São Altamente Contados Por ser Usados Com frequência É o Rank Deles Entendeu Maior Nota Melhor Classificação No nível De habilidade E aqui Não é Considerada O Ix Entendeu Então Unidade Pode melhorar Eu concordo Esse ponto Não avaliar Muito Pelo Ix Avaliar Mais Unidade Naturalmente Entendeu O kit Natural Costado Natural Porque nem Todo mundo Tem Ix A maioria Das unidades Às vezes Ninguém Você não Ganha Ix Então Você coloca Ix Para melhorar Ela Ou porque Você gosta Muito Dela Então Acho Justo Esse julgamento Da parte Deles Já foi passado Vamos Aqui no outro Vídeo Se quiser Acompanhar Sugiro Que veja Outro vídeo Vou botar No final Da descrição Vamos ver A atualização Da tabela O SS Acredito Que não Teve A atualização Não Teve A atualização Não Dessa Que Já Tinha Sido Lançada Então Nenhuma Unidade Aqui Ganhou Status SS Cara Realmente As unidades Estavam Aí Cara Muita Gente Usa Esses Esporte Pena Pelo jeito Aqui Dá pra ver Nitidamente Que O Suicune Não entrou O SS Concordo Que Não é Unidade Ser Usada Mas Tipo Concordo Bem Que Unidades Aqui Deveria Ser Rebaixadas Mas Faz Parte Do Faz Parte Da Tabela Que Eles Não Costum Rebaixar Eu Sou A Favor Então O Otem Meio Tipo Assim Coisa Que Eu Discordo Aqui É O Suporte Deveria Promover Vamos ver O SS Mudou O SS Lógico Mudou Né Esse atacante Entrou Aqui O O Ita Atacante Especial Atacante Físico Realmente Aí Já tinha Entrada Né O Suporte Suicone Entrou do lado Aqui Do Ho E Do Tec A Lira Aqui Na Verdade O Joto Master Trio Entrou Tudo No SS Justo Eles São Muito Bons Juntos Coisa E tal Mas Eles Não São Imprescindíveis Não São Tipo Certeza De Vitória Separada Coisa E tal Tá Bom Unidades Que Estão Lá No SS Deve Ser Rebaixadas Para Cá E Algumas Unidades Que Estão Aqui Deve Ser Rebaixada Mais Ainda Mas Ele Só Faz A Votação Na Hora Não Mudam Muito Isso Faz Sentido O que Faz Sentido Destaques Essenciais Aí Vem Um S Mais Realmente Zoroark Faz Sentido Tá Aqui E Realmente Aí Vendo Quem Quem Tá Tá Aqui O Suporte Que Tão No S Mais Dá Pra Ver Que É Justo Ali Ela Tá Aqui Também Comparação A Eles São Spotlight Unidades Free To Play Unidades Assim Que Não São Grandes Coisas Ela Tá Aqui No Nível Deles Faz Todo Sentido Faz Não Com A Melhor Nota Mas Faz Todo Sentido Assim Agora Faz Algum Sentido Realmente Em comparação Eu falei Aí Pegando Em comparação Mas Chega Em comparação Ele Tá Mesmo Nível Da Sentido Então Faz Tá Certo Justo Deixa Deixei De comentar Que Saiu No Mês De Joutu Lá O Bid Cadê O Bid O Bid Deixa Ver Caraca Voltei Aqui O Bid Não Entrou Aqui Já Tá No S Vamos Ver Se Tá No S O Bid Tá No S Bid Não Recebe Uma Grande Nota Mas Tem Que Concordar Com Ele O S Tá De Bom Taman Nele Porque Ele Realmente Tem Um Nível De Poké Fe Mas Belo S Pra Ele E Tá Bom É Que Eu Posso Dizer Pra Atualizando Né Essas Unidades Aqui No Canal Se Você Quer Ver O Vídeo Mais Completo Falando Das Unidades Que Eu Fiz Tem Um Pouco Mais De Quase Dois Meses Ou Dois Meses O Víde Da T-List Da Comunidade Japonesa E Lá Eu Falo Melhor Das Unidades Aqui Só Atualizei As Unidades Que Não Foram Apresentadas Nesse Período Né Nesse Mês De Julho E No Mês De Junho Que Não Tinham Sido Lançadas Quando Eu Gravei O Outro Vídeo Então Fica A Atualização Aí Beleza Muito Obrigado Por Assistir Vídeo Até Aqui Nos Vídeo No Próximo Vídeo Valeu Que Fui Espero Que Tá Até Final Aí Já Vocês O Outro Vídeo Vamos Manter Essa Média Vamos Manter Essa Sequência Um Tielis Oriental E Comigo Né Um Compilado Próximamente A Minha Opinião Com As Coisas Que Eu Vejo Tielis Ocidental Aqui Americano Americano Europeia Mas Americano É Só Companho Americano Companho Europeu Faz Tielis Companho Mas Eu Não Companho Tielis Dele É Isso Valeu Foi Mal Esse Final Que Foi Comédia